Nós seguimos a nossa rodada de entrevistas com os 11 candidatos a prefeito de Goiânia, cujas coligações possuem 5 ou mais parlamentares no Congresso Nacional. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio prévio com a presença dos representantes dos candidatos. E hoje é a vez do candidato Maguito Vilela, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Vamos a um breve histórico do candidato. Luiz Alberto Maguito Vilela é natural de Jatai, no sudoeste de Goiás. Tem 71 anos e é advogado. Começou a carreira política jovem, em 1976, quando foi eleito vereador. Já foi também deputado estadual, federal, vice-governador de Iris Resende, governador de Goiás em 1994, senador e por duas vezes prefeito de Aparecida de Goiânia. Encerrou o último mandato em 2016.